Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área com um novo quadro aqui no canal. Vocês sabem, a gente tá sempre tentando uma novidade aqui, tentando fazer um novo formato que possa agradar a galera. Dessa vez, eu tô tentando fazer um vídeo mais curto pra atender o pessoal aí que fala Pô, eu gosto dos seus vídeos, mas são muito longos, não dá pra assistir tanto tempo. E eu, como ultimamente tenho feito, além dos vídeos normais que já são longos, as lives que duram uma, duas horas, eu falei assim, pô, tem que fazer uma coisa pensando num vídeo de mais curta duração, né? Então já me digam aí nos comentários, eu pergunto vocês sobre esse quadro novo, que eu vou chamar de Notícia do Dia. Qual que é a ideia desse quadro? Pegar a principal notícia sobre o Vasco do Dia e comentar aqui, né? Eu vou tentar fazer aí diariamente, ser um quadro diário ou mais próximo disso, e que não vai interferir no restante da programação. Então, não é um quadro que tá entrando no lugar de nada. No dia de pré-eleção, se eu conseguir, eu faço pré-eleção e faço aqui Notícia do Dia. No dia do jogo também, pós-jogo e Notícia do Dia. Vamos ver, vamos ver se vai acontecer. Vocês digam aí nos comentários a opinião de vocês, né? A ideia é que esse vídeo fique aí sempre entre 3 e 5 minutos. Vamos ver se eu vou conseguir, né? É difícil pra mim, sou um cara que vocês sabem, gosta de falar. Enfim, a notícia que eu peguei pra estrear esse quadro aqui, foi a notícia de que o Flamengo teria procurado o Tales Magno, né? Agentes aí do futebol, sabendo de uma brecha no contrato do Tales, de transferência pra Clube Nacional, procuraram ali o Flamengo, perguntaram se ele tava interessado em levar o Tales, e procuraram também um atleta, mas a ideia foi logo rechaçada pelo pai do garoto, né? Que também é representante dele, alegando que não poderia fazer essa trairagem com o Vasco. Mostrou muita umbridade ali, caráter, o pai do Tales Magno. A minha opinião sobre essa notícia, então. Primeira coisa, eu acho que a torcida do Vasco anda muito fatalista, né? anda muito fatalista, qualquer mínima notícia, mínima possibilidade, já transforma, assim, numa tempestade. Agora estão preocupados que o Tales Magno pode sair aí. Não só teve essa notícia do Flamengo agora, mas já tava preocupado antes, porque tá acabando o contrato dele, vai que acaba o contrato e ele não renova com o Vasco. Eu entendo essa preocupação, né? Afinal de contas, ninguém aqui tem a diretoria do Vasco na mais autoestima. A gente sabe que eles, provas de incompetência eles já deram antes. Mas, galera, se vocês forem levar qualquer possibilidade, menor possibilidade de algo ruim acontecer a sério, vocês vão conseguir viver com tranquilidade. Vão ter um piripaque mais cedo ou mais tarde aí. Porque parece, o torcedor vascaíno parece que procura, né? Um exemplo mais claro foi há um tempo atrás, quando o Filipão tava balançando no Palmeiras, aí já tinha o torcedor do Vasco pensando assim, pô, o Filipão tá balançando. Se ele cair, o Palmeiras vai procurar o Vanderlei Luxemburgo. Se procurar o Vanderlei Luxemburgo, vai aceitar. Vamos perder o Vanderlei Luxemburgo pro Palmeiras. A galera já tava surtando nessa possibilidade, lembra que o Filipão nem tinha caído do Palmeiras ainda. Depois ele caiu, rapidamente foi contratado o Mano Manezes pro lugar. Em nenhum momento essa possibilidade do Luxemburgo sair do Vasco se tornou remotamente concreta. Então, paciência, paciência. Pode acontecer da gente tomar uma volta aí de um agente, de um clube, e perder o Tales de graça? Não é uma possibilidade. Não vou dizer que é impossível. Mas eu acho improvável. Eu acho improvável. O mais provável de acontecer é que a gente venda o garoto aí rápido, antes do final do ano que vem. Acho muito difícil do Tales ficar mais um ano no Vasco aí, né? E por um preço barato, né? Isso pra mim já é tragédia demais. Agora, mais do que isso, perder o Tales assim, tomando uma pernada aí de alguém, eu acho que por mais incompetente que seja essa diretoria do Vasco, eu não acredito nisso, não. E a segunda coisa que eu queria comentar sobre esse fato é lamentar, né? Lamentar mais uma vez a postura do Flamengo aí. Eu acho que... Há um tempo atrás, até a gente via muito na figura do Dinamite, quando ele era presidente, ele falava muito na união dos clubes cariocas, dos co-irmãos, né? De tentar uma aproximação dos clubes cariocas que trabalharem aquele discurso de rivais em campo, mas não fora dele. E eu tento concordar com o Dinamite. Eu realmente acho que, cara, a solução pro futebol brasileiro, pro futebol carioca, passa pela união dos clubes. Você, se ficar nesse cada um por si, a gente nunca vai sair desse buraco que a gente tá. Agora, esse claramente não é o pensamento do Flamengo, né? O Flamengo aí conseguiu, por conta própria, ganhar, montar uma estrutura, tá com dinheiro, e tá claramente renegando ali os seus co-irmãos, né? Não tá pouco se importando com o futebol carioca, tá pouco se importando com o restante do futebol brasileiro, pra ele do jeito que tá, tá bom. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas, né? Isso se eu tô falando mais dessa diretoria atual, né? A outra lá do Bandeira, que até foi mais responsável pela reestruturação do Flamengo, nem vou dizer tanto, mas essa que assumiu agora, claramente vem mostrando aí que não só não se interessa em um futebol, em fortalecer o futebol nacional como um todo, como ainda procura quando pode dar uma espetada ali, uma provocada nos seus rivais, né? Procurar um dedé lá no começo do ano, ah, é porque é um zagueiro muito bom, é um dos melhores do Brasil, concordo, mas não deixo de acreditar, na hora, na época, já me pareceu uma provocação com o Vasco, vamos pegar aquele zagueiro que fez história no Vasco, era um ídolo no Vasco, e vamos trazer pra cá pra quebrar um pouco isso, né? Meio que jogar na cara. Foi a impressão que eu tive na época, e uma impressão que só se reforçou, porque depois eles tentaram fazer a mesma coisa com o Pedro no Fluminense, claramente seria uma provocação pro Fluminense tirar o Pedro do Fluminense e levar pro Flamengo, não conseguiram também, e agora surge essa história do Tales Magno aí. Estão por cima da carne seca, acham que pode tudo, né? Acham que é melhor essa postura de jogar contra, aproveitar que tá por cima da carne seca pra pisar em cima, ao invés de procurar se aliar, e, repito, trabalhar em prol do futebol carioca e do futebol nacional como um todo. Tudo bem, o mundo dá voltas, né? O Vasco só não pode se esquecer disso lá na frente, quando eventualmente as coisas mudarem um pouco aí de figura, tem que guardar isso na lembrança. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer por hoje, digam aí o que vocês acham desse quadro, se tudo der certo e nada der errado, amanhã eu volto comentando mais uma notícia do dia, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube. Agradeço ao Sobrevasco